Esse vídeo é o mais importante que você vai assistir sobre o jogo da roleta. Na verdade, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar. Ele pode ser removido a qualquer momento devido às informações que eu vou te passar aqui agora. Bom, eu vejo pessoas se aproveitando dessa estratégia para alavancarem demais as suas bancas. E até então eu não vejo nenhum problema. Na verdade, o grande problema disso é que essas pessoas não querem que você saiba dessas informações que eu vou te passar nesse vídeo. Bom, eu fiz uma pesquisa e eu não encontrei ninguém falando sobre o que eu vou te falar nesse vídeo. Justo porque essa estratégia eu descobri, né, juntando alguns pontos. Eu conversei com algumas pessoas, em essencial três pessoas, e elas me forneceram tudo o que eu precisava para fazer esse vídeo. Bom, eu não sei você, mas eu sempre busquei muitas formas e métodos alternativos de ganhar dinheiro na internet. E eu confesso que na maioria das vezes eu não tive sucesso. Porém, eu sinto orgulho disso, dessa minha trajetória, dessa minha resiliência, dessas minhas incontáveis tentativas. Pois foi graças a tudo isso que eu descobri uma das melhores e mais lucrativas maneiras de ganhar dinheiro na internet. Que é o jogo da roleta. Só que uma coisa me chamou muita atenção, é que logo na primeira semana eu comecei a perder muito dinheiro. Ali, 300, 400 reais. E eu ficava pensando comigo, poxa, eu vejo pessoas ganhando acima de 10 mil reais com esse mesmo jogo, nessa mesma plataforma. O que que essas pessoas estão fazendo? Foi quando eu fui conversar com algumas diversas pessoas, pra falar a verdade. Fui bloqueado muitas vezes, outras pessoas ficaram um pouco retraídas. Mas, como eu disse, em essencial três pessoas me forneceram informações valiosas que eu vou compartilhar com você. Bom, eu descobri que por trás desse jogo, por trás do jogo da roleta, existe o que a gente chama de algoritmo. E é aí que vem a cereja do bolo. Existe um grupo de sinais que, quando eu entrei, tinham apenas 100 vagas. E, assim, nesse grupo são enviados sinais com uma assertividade absurda. Uma assertividade absurda. Com mais de 98%. Eu fiquei curioso pra saber de onde que vinha essa assertividade. Na verdade, o robô, o aplicativo desse grupo, ele descobriu como que funciona o algoritmo da plataforma. Ele faz um hack nesse algoritmo, de modo que ele te manda, que ele descubra, na verdade, e te mande os melhores sinais para você jogar na roleta. Os sinais mais assertivos. E hoje, eu lembro que na primeira semana eu comecei ali a recuperar os valores que eu estava perdendo. Eu nem acreditava. Então, hoje eu decidi gravar esse vídeo. Como você pode perceber, eu não sou nenhum profissional em gravar vídeos. Não estou ganhando nada com esse vídeo. Realmente, o objetivo principal desse vídeo é compartilhar esse grupo com você. Como eu disse, esse grupo, na época, tinha apenas 100 vagas. Então, corre lá, já entra agora no grupo, tá? Pra você receber esses sinais. Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste novamente. Se permanecer as dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Mais uma vez, pra te ajudar, o grupo tá aqui na descrição. Espero ter te ajudado, espero ter te motivado. Um forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo, caso esse saia do ar.